E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, rapaziada. Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque hoje eu vou fazer a seguinte coisa. Hoje eu vou receber visita aqui em casa, que no caso, galera, é uma pessoa que vocês já conhecem, é uma pessoa que já gravou comigo tem um tempo, se eu não me engano aí tem uns anos aí já, que é a Alanis. Não sei se vocês lembram aí da Alanis, mas enfim, a Alanis tá vindo visitar a gente aqui em casa, ela tá vindo aqui pra Londrina e ela tá vindo junto com o namorado dela. O tempo passou, as coisas mudaram, a Alanis tá namorando, vocês acreditam que agora a Alanis é uma pessoa séria, é uma pessoa que namora? E eu não ia perder a oportunidade de trolar o namorado dela, né rapaziada? Eu não ia perder essa oportunidade. O que é que tá passando na minha mente aqui que eu vou aprontar hoje? Ela tá quase chegando aqui, junto com o Anderson, que é o namorado dela. E eu pensei a seguinte coisa, a hora que eles chegarem aqui em casa, eu vou pegar, mano, e vou falar pra ele que ele não pode ficar aqui, que só a Alanis pode ficar aqui. Eu vou falar pra ele procurar um hotel, eu vou falar que o lugar da Alanis tá aqui, ó, garantido, sabe? E vou falar bem firme mesmo, vou falar que ele não pode ficar aqui. Mano, é uma trollagem, tá? Ele pode ficar aqui em casa sim, ele é muito bem-vindo. Só que eu quero ver a reação dele, meus amigos, na hora que eu pegar e chegar e falar, ó, o bagulho é o seguinte, parceiro, só a Alanis pode ficar aqui em casa. Você não, Anderson. Então, se você quiser, pode pegar um hotel. Eu sei até de um amigo, Anderson, que tem uma casa e ele deixa você ficar lá. É só dar uns trocadinhos pra ele, nada que quentão por dia ali não resolva. Mano, eu quero muito ver a cara dele na hora que a gente fazer essa trollagem. É sério, eu quero muito ver a cara dele. Então, ó, já vou pedindo aí a ajuda de vocês, deixando um like nesse vídeo, se inscrevendo aqui no canal. Se vocês quiserem mais trollagens com eles, já carimba o dedo no like, beleza? E bom, agora o que me resta é aguardar eles chegarem aqui. E na hora que eles chegarem, eu vou fazer a trollagem, eu vou começar tudo. Vamos ver como que o namorado da Alanis vai agir diante de uma situação dessa. Se você chega, viaja lá de São Paulo, longe daqui, pra na hora que chegar no lugar e o cara falar que só sua mina pode ficar na casa e ele não, mano, com certeza ele vai ficar uma pistola, tá ligado? Então, eu tô ansioso pra eles chegarem. Na hora que eles chegarem, eu volto a gravar aqui pra gente pegar aí a reação dele com isso aí que vai acontecer, beleza? Galera, eles acabaram de chegar, tá ligado? Eles estão ali no portão e eu vou esconder as câmeras aqui, tá ligado? Vou cumprimentar eles e na hora que eu for mostrar aqui a salinha de gravação que a gente vai pegar e vai fazer a trollagem. Tomara que dê certo. Ah, mas do céu, quanto tempo, meu? Sério, velho? Mas do céu, mano. Achei que você nunca mais ia voltar pra Londrina, sabia? Ah, legal. Ó, se você não... Se você não deixou ela lá, gente. Eu acho que deixo. E... Se não fosse eu, ela nem vinha aqui, ela nem vinha em trem. Vem. Vem! Ó, se você quer ver a hora... Vai, né? Não vai, não vai, não? Jo! Ah, meu Deus do céu, mano! Vamos ver, Shelly! Ai, começou esse emitir de lapina ali! Tá, o cachorro parece que não diz que você não. Ó, aqui é a salinha de gravação, tá ligado? Olha, ali é um cantinho de react. sim né que eu tô mandando um cagão tranquilão já deixou a marca já levou uma mordida calma eu não posso entrar na piscina regressa mas ó se não fosse ela não vinha não que ela não eu sei que eu acho que você perdeu a Alanis já viu já eu tinha esse aqui meu Alanis e o mundo né tudo os caras que já tive ó Gol o Audi A5 e o Z4 caraca mano todos aí depois da Z4 foi o Audi A7 depois depois foi o Corvette né depois foi o R8 o caminhonete 1 em vez de 1 para 7 né então tem uns carinha que eu achei que eu comprei na internet achei que ia ser mó grande veio lá assim qual o tamanho disso e a foto tava assim ó entendeu aí tem alguns partes ali eu vou mostrar os partes para vocês aqui vocês viram tudo né babado tio aqui vocês viram tudo né mas ele tá loucão mesmo eu não quero ficar aí conversar nos lugares que aí vamos lá para parte dos partes vamos antes eu só queria tipo conversar uma coisa com vocês sabe é pode 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 até melhor eu acho que é melhor você sentar agora semana cara porque tipo muita coisa mudou sabe aqui em casa e eu acho que é meio complicado é ficar com você e o Anderson aqui então eu ia falar você pode ficar aqui em casa que eu já te conheço sabe só um pouquinho como eu já te conheço eu tenho bastante tempo sabe você pode ficar aí e aí o André se quiser pode pegar um hotel tem um amigo meu ali também que tem uma casa você quiser dá para pagar um dinheiro para ele e deixa você ficar lá mano é que eu acho que é complicado sabe ficar só ela aqui é mano mas hoje eu acho que quiser eu vou mas aí essa consciência não então não mas é porque eu achava tipo assim ó hum tipo como eu vim eu vim tipo de longe e tal né e aí eu tinha falado com você e tal que o Anderson viria velho daí é tipo eu achei que ele ia ficar aqui então mas eu achei que ele ia ficar aí e já entendeu sabe não é tipo assim é então mas ela pode ficar aqui entendeu eu tô namorando agora também tá tranquilo só o juizete bote tá dormindo aqui em casa eu saio essa casa para fora eu não tô solteira não é porque ela é acertada deixa eu só vem comigo não sei mas é porque daí tipo não dá para dá para a gente ficar em um hotel mas é que eu achei que a gente ficaria aqui e tal para facilidade de gravação não tipo assim tem algum problema não sei não eu não ligo né não sei ela agora se ela quiser ficar aí tem problema não é porque tantas outras duas partes você vai ficar aqui ou vai comigo não sei não tipo assim eu tô falando primeiro é complicado sabe tipo assim eu falei eu preciso avisar eu preciso avisar porque para depois não ficar com a minha voz chata né meu eu não acho que ela é tipo não realmente não sei se eu falei da melhor forma sabe é que ela já já tá aí faz a casa né praticamente né aí não precisa de conhecer melhor sabe mas não sabe muito né eu vou mas o chato é deixar ela aqui não foi oito horas de carro quase que eu sou o Uber dela agora cara oxe tá achando que eu sou o Uber? não é gente fala ele vai ouvir dois tá fazendo seninha hã? parece muito bom não 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 tô fazendo terapia tipo assim eu conheço os dois não é que eu conheço tipo não é que eu conheço tipo você vai ligar seu telefone não vou então aí é você com ele eu não quero passar uma discord aqui sabe por vocês eu tô na paz tá ligado não mas tudo bem tá mas aí então é tipo assim aí para não ficar chato nem para um nem para o outro que eu acho que você tipo não ligaria também se eu ficasse no hotel não é tipo assim é que eu pensei o seguinte né tipo que que o ano você ia achar sabe não sei se tem problema para você porque antes tinha falado para mim que tipo não mas o problema maior é a Erika então o problema maior é ela pode ficar aí filho você é louco porque que você não vai poder ficar tá suando velho oh mano tinha que ver sua cara tira tô suando velho ai 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 não mas se você quiser que eu não vou o hotel não é trollagem na jornada se você tá com a revoada aqui não viu ela tá gravando entendeu hoje o couro como não relaxa que ó tem um quarto ali para vocês o couro pode comer ali mas sem gritação hein meu Deus meu Deus tá deixando mais que grita ainda pode parar na América ela no hotel mesmo que boa mas aí é uma brincadeira tá espero que não tenha levado a mal principalmente você né porque você foi o expulsado daqui mas eu sou suave mano ela sabe eu não ligue né ele foi o expulsado ó Anderson você não tchau Anderson coitado do Anderson meu coração tá saindo pela boca porque eu fiquei tipo sem graça eu fiquei sem ação não sabia para onde ir porque a gente falou assim vamos voltar lá para São Paulo eu sabia que vocês entraram numa situação constrangedora porque pô você viaja junto com a sua namorada para ela pegar para a casa de um amigo tá ligado para o amigo falar que o namorado não pode ficar na casa só ela mano eu já imaginei eu fiquei até meio assim que ele ia pular na minha garganta rapaziada foi assim vai me bater mano nem conheço ele tá ligado ele me respeita muito nessas questões e tal mas ó ó não pode ficar tranquilo vou mostrar o resto da casa aqui para vocês agora beleza e não e não é e não vai ser não acho que não tem mais nenhuma trollagem pelo menos eu acho mano eu não vou dormir de noite nessa casa achando que tem uma câmera fazendo qualquer coisa comigo não no quarto eu não vou colocar a câmera não fica tranquilo rapaziada o que vocês acharam dessa trollagem deixa o like aí se inscreve aqui no canal beleza deixa nos comentários aí ideias que vocês têm para os próximos vídeos aqui no canal quem sabe a gente não trola eles novamente eu vou falar mais baixo para eles não ouvir e bom vou ensaiando esse vídeo por aqui queria agradecer geral que está acompanhando muito obrigado todo mundo e até a próxima e é nóis valeu e fui e aí e aí e aí